Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia das palavras Let's get started! Repita as frases em inglês. Eles têm bastante cerveja boa e barata. Vendemos nossa cerveja de casa. Cerveja era uma bebida para heróis. Este urso está com fome. O velho viu um grande urso branco. O menino olhou para o urso. Eles foram proibidos de ter barba. O rei tinha uma barba que parecia ouro. Aqui está uma lista de estilos elegantes de barba. O pequeno pássaro voou do chão. Ela viu um pássaro voando em círculos graciosos. Ela viu um pássaro voando em círculos graciosos. Ele observou os pássaros bebês aprenderem a voar. Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir! Practise todos os dias e vejo vocês na próxima vez! Tchau! 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 Tchau!